A Rosana está viajando Ela foi para Tibaia, perto de São Paulo Quem está falando? Ela foi viajando, vai chegar hoje É, ela vai chegar hoje Ali para as 8 horas, aí para as 9 horas da noite, a senhora volta a ligar que ela está Tem nada Amanhã a senhora liga para ela A Dona Rosana A Dona Rosana Ela foi em uma excursão lá em um convento de Freira Perto de São Paulo Ela vai voltar hoje Ela chega hoje Hoje ele está às 10 horas e ela não está Na mente A mente, viu? A mente? É, a mente A mente Ela vai chegar na base de 10 horas, 11 horas Ah, sim É, as suas relações de Austrália Ah Neida Seu Jairo? Neida Neida? Sim É, está bem É, isso bem Neida, Austrália Como é que a senhora chama? Capiche? Understand? Ah, a senhora é mãe da Brigitte, né? Neida, de Austrália Ah You tell Roseanne Ela vai, mais tarde, se ela volta a ligar, ela está Ok, ok Sorry, we don't understand Por nada Ok Neida, from Austrália Tá bom É da França que está falando? Yeah, ok É da França? Yeah, alright Bye bye Tá bom, tchau Tchau Tchau